Música Obrigado por assistir. Dizem que mulheres carregam boa emoção dentro de si. Tenho ouvido isto desde muito tempo atrás. Mas eu não entendi isso até recentemente. Sempre me perguntei do que estavam falando. Em agosto, Dr. Ito me disse que eu não tinha o equilíbrio que devia ter desde o nascimento. Eu escolhi a pedra que Dr. Ito selecionou para mim. Estou usando isso agora. Agora eu acho que esse bom sentimento é isso. Eu finalmente entendi isso. De alguma maneira, sinto-me feliz. O que é esse bom sentimento? Mesmo que perguntassem, eu não saberia responder. Não quero expressá-lo em palavras. Um bom sentimento é um bom sentimento. É assim que me sinto. Nunca tive isso desde que era criança. Só entendi isso recentemente. Eu estive ouvindo as palavras de Dr. Ito por 10 anos. E finalmente entendi isso. Eu finalmente entendo isso agora. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Mas agora é restrito às mulheres. Quando você é um bebê ou uma criança e tem esse bom sentimento, isso só pode ser o espaço antes de nascer. Porque você é um bebê. Esse espaço agradável provavelmente existia antes. Talvez seja um momento importante. E talvez seja a calmaria que entrou no ministro antes disso. Talvez seja a origem disso. Isso provavelmente é o que está sendo dito. Isso é um bom sentimento. Você mantém esse sentimento por um tempo. Desde que é um bebê. É perceptível e sensível fisicamente. Quando você sente isso de maneira sensível. Sentir isso através do corpo. Está ficando mais difícil à medida que envelhecemos. Obviamente é físico e perceptível. De qualquer maneira, é físico e perceptível. Quero assobiar. Quero estar lá. Quero estar ali. Tudo isso porque quero estar lá. Então, mesmo na minha terra natal. Afinal, pensar em passar pelo corpo. Mesmo na velhice, ainda quero passar pelo corpo. Eu quero conseguir isso. Isso é um mal entendido. Mas isso aconteceu na educação. É principalmente na educação. Durante um longo tempo nessa maneira. Em relação às mulheres, porque educamos dessa maneira, acredito. Mesmo com a sensibilidade na educação. Eu acredito que isso pode mudar. Então, quando ficam mais velhas, procuram um parceiro. Isso se torna uma questão de mulheres procurando um parceiro. Conveniente para os homens. Para criar uma sociedade conveniente para os homens. Durante muito tempo antes do casamento, fazendo coisas. Mulheres que possuem esse tipo de coisa estão aumentando. Eu acredito que é esta a era. A idade está gradualmente aumentando. Se você não conseguir com a idade, especialmente se não houver parceiro. Não é como se as pessoas não tivessem esse tipo de sentimento o tempo todo. Não é assim. Em um momento ou uma determinada época do ano. Novamente, na sensibilidade. Eu sei o que é uma boa sensação ser sensível. Parece que há uma tendência de começar a entender dentro de si mesmo. Isso fica mais forte à medida que você envelhece. Então, vai ser diferente do corpo físico. Desta vez, vai ser nessa direção. Gradualmente, isso será formado dentro de você. Querendo dizer, se você é uma mulher, acho natural que você se sinta assim naquela idade. Eu não acho que estou casada. O que eu acho natural, quando era jovem, talvez tenha se sentido solitária ou disse algo às pessoas. Mas não consigo encontrar minha própria felicidade ou um bom sentimento lá. Se você não tem confiança para encontrar isso, você não pode esperar mais. Eu não acho que tive um lugar onde eu disse que não sou feliz como resultado do que eu pensei. Portanto, acho que não sou feliz e não posso ter isso para sempre. Não sei se vou pensar em um determinado período de tempo, mas é o meu eu original que está bem. À medida que envelheço, naturalmente, me aproximo de onde eu era. Gradualmente, você vai abrir para isso à medida que se aproxima da origem. Quando você é um bebê, ele está aberto desde o início. E porque é tão perto disso, que você pode dizer a idade. Porque você está tão perto dele fisicamente, você sente isso como uma criança. Conforme você envelhece, você se aproxima do final. Por isso, você se aproxima da origem. À medida que se aproxima da origem, sinto que essa sensação é uma sensibilidade. Não sei o que é esse bom sentimento. Não sei bem o que é chamada de sensibilidade. Não é como se tivesse um parceiro que me ouvisse à medida que envelhecia. Tenho o mesmo sentimento. Acho que não estou experimentando isso. Eu sinto que posso dizer que isso não é. Então é assim, não é? Então, coisas chamadas de gênero oposto. Como os homens. Acho que provavelmente fomos feitos assim. Mesmo sem isso, as mulheres têm desde o início. Então, isso significa que não temos parceiro. E viemos sozinhos. Acho que isso é o que deve ser. E então, foi ligado, estava ligado cada vez mais. Coisas assim podem acontecer. E isso seria 670. E a terra continuaria a descer. Ficando cada vez maior. Estou cada vez mais perto disso. E meu corpo inteiro está emocionado. Há definitivamente pessoas que podem dizer que isso é bom. E tem coisas assim. E coisas que brotam disso. Eu acho que é importante. Isso não pode ser obtido se não for do sexo oposto. Eu acho que é a educação. Você está perdendo apenas para a estratégia de um homem. Não haverá felicidade para as mulheres com isso. Não há dúvida de que as mulheres nascem felizes. E podem viver felizmente. Não há dúvida de que as mulheres nascem felizes. Não há dúvida de que as mulheres nascem felizes. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto